Mas como fazer para juntar quatro pessoas diferentes e o negócio dar tão certo como o Salão de Beleza apresentado na reportagem? Essa pergunta eu faço agora para o diretor executivo da CIEG, Evandro Trindade. Olá, boa tarde. Boa tarde, Vila. Bom, Evandro. Boa tarde a todos aí, os telespectadores. Como é que faz? São quatro pessoas diferentes, eles são amigos e familiares ali também, que tem. Como é que faz para dar tudo certo na hora de um empreendimento? Bom, a verdade é que pessoas se reúnem com um objetivo comum. O objetivo dos amigos ali é trabalhar justamente o quê? A efetivação de um negócio. E é isso que nós estamos vendo, Lira, dentro de todo esse processo no nosso Brasil. O país é um país voltado muito para a questão do empreendedorismo. E pessoas, às vezes, se tornam frustradas, ficam frustradas dentro das suas empresas, porque elas são empreendedoras, têm o aspecto do empreendedorismo, mas elas ficam ali amarradas dentro da empresa. Às vezes, a própria organização em que ela está situada não oferece um mecanismo de crescimento. E aquilo ali favorece para que o homem, a mulher, aquele que tem ao seu lado empreendedor, desperte nesse sentido para abrir o próprio negócio. Aí você acaba encontrando um rapaz que tem uma competência determinada numa área, encontra uma outra pessoa, uma moça que já tem uma outra competência, e tudo ali acaba se tornando um trabalho complementar. Ou seja, eles juntam toda uma estrutura daquilo que eles conhecem, da matéria. Um é melhor na área financeira, o outro é melhor na área de vendas, o outro até conhece ou fez um curso específico daquela, digamos, no caso ali, saúde, beleza, estética. E todo esse processo acaba, digamos, culminando num só, e ele acaba se tornando um grande plano de negócios que dá nisso aí que você acabou de ver na matéria. E é mais fácil que cada um faça a sua parte ali? Por exemplo, um fica na finança, o outro fica no atendimento. É melhor para o negócio que seja assim? Bom... Ou não necessariamente? Sim. As pessoas hoje, elas estão envolvidas em diferentes processos. É a questão da interdisciplinaridade, a questão das multidisciplinas. E aí, no momento em que uma pessoa começa a atacar numa área em que ela, ainda que conheça alguma coisa, mas ela não detém toda a competência sobre aquilo, ela pode misturar as estações. Então, é o que eu falei anteriormente, a questão da situação complementar. Olha, eu entendo, por exemplo, na área comercial. Então, eu vou me sentir mais à vontade naquela área. Eu posso colaborar com o meu colega, que já tem uma área mais voltada para a questão administrativa. Hoje, por exemplo, nós falamos aí da Associação Comercial aqui de Goiás, a CIEG. Ela se propõe justamente a acompanhar o empresário e poder criar facilidade para que o negócio dele venha despontar mais e mais no mercado. Tendo facilidade na questão de taxa, de contribuições e procurando levar até ele a oportunidade do seguinte. Olha, você tem aqui uma central que você pode ouvir, participar de palestras, de treinamentos, para que o seu negócio venha crescer. Mas agora, você investir numa área em que você não conhece ou investir numa área em que você não detém a competência, o perigo do fracasso é muito grande. Nessa área de beleza que a gente está tratando, especificamente, é uma área que está crescendo muito. Exatamente. E o que é preciso, qual o cuidado essencial que tem que ter, principalmente, nesse momento, que é cuidar aí da beleza e da saúde das outras pessoas? Bom, esse mercado está vivendo um momento muito interessante. O que se espera é que nos próximos... Ele está numa expansão de aproximadamente 40% ao ano. O que se espera é que, até 2014, esse mercado venha aí movimentar algo em torno de 20 bilhões de dólares. Então, é algo assim que está muito crescente. Nós temos percebido, inclusive, o mercado de redes de alimentação chamado Fresh Foods, alimentação saudável. Muitas instituições, muitas empresas hoje estão montando aí o seu negócio, restaurantes. Para você ter uma ideia, hoje, esse mercado movimenta 40 bilhões de reais. Mas, se nós falarmos, por exemplo, alimentação, suplementos, é dessa ordem de valor. Então, hoje, essa área está movimentando um montante que assusta. As pessoas olham e falam assim, meu Deus do céu, você passa numa rua, você encontra duas, três lojas de suplementos. Você vai, por exemplo, drogarias. Você tem ideia de quantas drogarias existem em Goiás hoje? Você tem ideia, mais ou menos? São mais de 2.400 drogarias no estado de Goiás. E essas drogarias, só 700 aqui em Goiânia. Só essas drogarias aqui, elas já estão começando a diversificar, colocando até suplementos dentro dos seus balcões, colocando produtos de estética. Enfim, não só o remédio em si, no medicamento, mas trabalhando outras áreas. Por quê? Porque é um mercado que está crescendo demais. E a qualidade, nesse caso, é fundamental, né? Porque trata da saúde. Exato. Você pode ver aí academias, professores de educação física. E o mercado é algo interessante, para você perceber uma coisa. Você sabe o total da população hoje? Você, amigo telespectador, você sabe, por exemplo, qual é o total da população hoje que faz regularmente atividade física, pelo menos duas a três vezes por semana, o total da população hoje? Não. Eu sei que é grande. 10%. 10%. 10%? 10% da população hoje. Nossa, eu acho que era bem maior. 10% da população hoje faz regularmente atividade física duas a três vezes por semana. Então, hoje, você tem aí um mercado que ainda para atingir esse 80%, 90%, que está aí vivendo o sedentarismo, não faz nada, tem aí aquela questão de ficar ali parado, vendo o tempo passando. Você vai ali, por exemplo, no Parque Areão, você vai ali na Ricardo Paranhos, você veja que até o governo, nas suas diferentes esferas, tem se preocupado com políticas públicas, colocando até, por exemplo, vamos fazer uma ciclovia, vamos colocar um lugar para caminhada, aparelhagem. Aparelhagem. Por quê? Porque o próprio governo está incentivando as pessoas a praticar atividade física. Porque sabem que hoje o Brasil, por exemplo, está vivendo um momento muito interessante, que a população economicamente ativa, que vai de 15 a 65 anos aproximadamente, está maior do que a soma das crianças e dos idosos. Então, a expectativa de vida aumentou. Tem um público muito grande para atender. Tem um público muito grande. Então, as pessoas estão fazendo o quê? Incentivando essa prática, porque a expectativa de vida sendo maior, as pessoas estão aí voltando para fazer exercício, caminhada. Você vê que as academias estão assim, cheias. Então, está muito cheio. Cada vez mais a gente quer se cuidar, né? É verdade. Com certeza. Evandro, muito obrigada. Sim, e oriento aí os amigos aí rapidamente para procurarem a CIEG, ali na Rua 14, atrás do Banco do Brasil da 85, porque nós podemos, em parceria com o nosso, aliás, na verdade, é um grande parceiro nosso, o VaptVupt Empresarial, que fica ali junto com a CIEG, nós podemos dar toda a consultoria para você, para que você possa efetivar o seu negócio e ser muito feliz nesse ano de 2013. Que bom, obrigada, Evandro. Eu comecei agora com o Evandro Trindade, ele é diretor executivo da CIEG.